Ó, vou ensinar a gravar essa borboletinha aqui, tá vendo? Ela é com as linhas soltas, tá? Ó, as linhas soltas, certo? Primeiro, você pega um tecido, coloca no bastidor de qualquer cor e borda as borboletinhas. Esse risco aqui, ele vem em duas etapas, vem um com as borboletas e vem outro com as nozinhas, com a folha, né? Então, primeiro você vai bordar o risco da borboleta. No risco já vem duas borboletas, então, eu já bordei. Depois que borda, no tecido, não na toalha, tá? No qualquer tecido, a cor que você quer fazer as borboletinhas. Depois que você borda, você passa o termolina em volta da borboleta no tecido. A termolina é isso aqui, ó. Passa a termolina, tá vendo? Nas borboletinhas, recorta, aí elas vão ficar assim, as duas borboletas. Ó, tá? Vamos sentar agora, meninas, pera aí que der. Tá bom? Quando você, a primeira, o risco vai bordar as rosinhas e as folhinhas. Depois que ele vai bordar a borboleta. Eu vou pôr pra bordar, tá? Ele vai marcar o corpinho dele. Ele vai fazer um risco pra lá, vai fazer as borboletinhas. E vai fazer um risco formando o corpinho da bichinha. Tá vendo? Fez um borboletinha. Fez um risco. Quando ele faz esse risco aqui, eu paro a máquina, ergo o bastidor, coloco lá. Tenta fazer isso com uma mão só. Pera aí. Pera aí que tá difícil segurar aqui, menina. Pera aí. Aí você para a borboletinha em cima, naquela risca, abaixa o bastidor, para em cima, faz isso com duas mãos. Pera aí. Viu? Viu? Ó. Para lá em cima as rosinhas soltas. E dá ok pra ela bordar. Ou seja, ela vai bordar o corpinho em cima das rosinhas soltas. Então, ela vai bordar com um telinho e depois vai bordar o corpinho. Ela borda com o albunheiro. Aí ela faz o finalzinho lá, né? Ela dá pra em cima. Ó. Ficou presa. Tá? Agora ficou presa, viu? Terminou de bordar essa, ela vai fazer a outra marcação aqui do lado de cá. Ela vem de novo. Borda as anteninhas. E vai fazer um risquinho. Quando quiser um risquinho, você clara a máquina. Você sabe que ali que vai ser o corpinho. Ela vai... Viu? Ela faz o risquinho, ó. Meio para a máquina aqui. Coloca embaixo. Porque derguei o bastidor, vai ficar mais fácil. Ó. Coloca o bastidor lá. Vou dar pra não me machucar o dedo. Eu vou começar, aí ela vai bordar. Olha lá. Vendo? Aí ela vai bordar o corpinho. Isso você pode fazer com qualquer borboleta que você monta primeiro. Pra fazer... Pra fazer... Pra fazer um jardim, pra fazer um mimi, pra fazer borboletinha chum. Primeiro você monta a borboleta no que você quer. Passa a termolina, recorta. E quando você for bordar o corpinho da borboleta, você monta assim, separado. Ó. Tá aqui o desenho, tá vendo? Ela vai finalizar aqui. Eu vou te bordar o manchinho. A florzinha, a florzinha, ok? Vou te bordar. Vou te bordar. Como ficou. Vou te bordar aqui. Ó. Viu? Então, aqui ela ficou presa por borboletinha, pelo corpinho. Ficou presa pelo corpinho. É só limpar a linha. Tá vendo? Nessa toalhinha eu fiz uma só. Só pra vocês, pra explicar como que faz. Tá? Se for fazer jogo maior, você pode fazer de duas. Olha. Essa aqui eu fiz duas, ó. Tá vendo? Bordei duas, ela encaixa o corpinho no meio, ó. Tá? Ó. Então, esse é o modelo. Da borboletinha. Se quiser o risco, depois eu vou deixar o e-mail, que eu mando o e-mail pro risco pra vocês, tá? Beijo. Tchau. Tchau.